Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou o servidor público, sou o policial civil. Galera, primeiramente, pedir desculpa aí que eu tô fazendo poucos vídeos, né? Muita gente me cobrando, mas porque realmente tô com uma rotina ali profissional e pessoal bastante complicada aí devido a alguns novos projetos aí na minha vida. Mas no dia de hoje, eu tô acompanhando ali em grupo de WhatsApp policiais, né? De pessoas aqui do trabalho, né? De grupos aqui da minha instituição e as pessoas indignadas com relação ali a um projeto de lei partindo de um deputado chamado Alencar Santana, tá? Do Partido dos Trabalhadores, né? Que ele ali propôs, através de uma minuta de lei, de um projeto de lei, taxar armas de fogo, né? Você passar a pagar ali um tributo, né? Um imposto, né? Anual, por você ter uma arma de fogo. Uma espécie de IPVA das armas. E logo eu falei, poxa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha exatamente no que esse cara tá falando. Primeiro, existe um terrorismo besta com relação a essa temática que é só simplesmente pra fazer barulho. É o que nós chamamos hoje popularmente, né? De lacração, né? O cara que faz as coisas justamente pra provocar um barulho na sociedade. E é o que parece que é esse projeto de lei que sequer foi protocolado, tá? Nem foi protocolado. Quem dirá passar pelas mesas da Câmara, tá? Então, aí eu fui dar uma olhadinha do que se trata exatamente. Primeiro, esse tipo de coisa é uma idiotice porque, segundo o projeto de lei dele, né? Essa minuta, o argumento é pra arrecadar dinheiro pra que possa ter ali maiores condições de ter recursos para promover segurança nas escolas, né? Então, o governo tiraria, o governo municipal, estadual e federal, tiraria dinheiro para a segurança de escolas através desse projeto. O que é uma grande babaquice, tá? Uma grande idiotice. Não faz o menor sentido isso que ele está falando. E, na verdade, isso não atingiria aquela galera que tem uma pistolazinha, uma G2C, uma Tauro G2C, um cara que vai vez ou outra ali no stand de tiro, né? Que tem aquela arma ali como caque, justamente pra dar uns tiros ali mesmo, como lazer, né? Isso afetaria, galera, os grandes atletas, na verdade. Aquelas pessoas que são grandes colecionadores, tá? Você, pra ter uma ideia, quando o cara vai participar de uma modalidade olímpica, ele leva ali quatro, cinco, seis armas. E essas armas, a mais baratinha é 30 mil reais. Mas você vê calibre 12, por exemplo, de 300 mil reais. Então, você vê que um atleta de ponta, que participa de Olimpíadas, ou de outros campeonatos, ele simplesmente ficaria ali inviável de praticar esse tipo de esporte. Porque 20%, que é a proposta do deputado, em cima de uma arma ali de 300 mil reais, e o cara estaria pagando 60 mil reais por ano pra ter aquela arma. E quando se fala em arma de fogo, muita gente acha que é simplesmente comprar arma. Mas tem munição, equipamentos, taxa de clube de tiro. Quer dizer, esses equipamentos policiais, esses equipamentos de tiro são caríssimos, tá? Basta você pesquisar, sei lá, um coldre. Vê o absurdo que é um coldre de Kydex, por exemplo, tá? Então, é simplesmente um projeto de lei que alardou os policiais. Porque hoje nós estamos numa era das pessoas terem preguiça de pesquisar do que se trata. Simplesmente reproduzem aquela informação, causando um alto alarme dentro dele mesmo. Ele causa uma angústia nele, sem que ele ali pesquise efetivamente do que se trata. Então, galera, afetaria atletas, principalmente os de pontas, aqueles olímpicos, aquelas pessoas que têm aquelas carabinas caríssimas, aquelas pessoas que participam de campeonatos em oito, nove, dez modalidades, cada uma ali com calibres diferentes, com armas diferentes. Esse cara ali tem diversas armas. Quer dizer, então, inviabilizaria, na verdade, são os atletas. E não aquele caquezinho ou aquele policial que talvez tenha ali uma, duas armas. Não! Então, é um projeto imbecil que só serve ali mesmo para lacração. Não precisam se preocupar porque esse tipo de coisa não passa pelo Congresso. tem ali diversas mesas, diversas votações a serem feitas, tá? E até mesmo essas pessoas que propõem esse tipo de coisa têm armas de fogo, têm segurança armada, tá? Então, colocaria ali para ele próprio um custo, um tributo de uma idiotice que passa pela cabeça dele. E o Congresso, galera, ele tem 500 e poucos deputados, 513 deputados, né? Nós temos 81 senadores, cada um ali com uma imbecilidade diferente um do outro. e ele coloca o projeto de lei que ele quiser, tá? Ele faz a minuta de lei que ele quiser. Agora, isso chegar, pelo menos, nas comissões, já é difícil. Imagina você implementar, você colocar em votação, isso ali ser promulgado e colocado ali como vigência para a sociedade em geral. Então, galera, esquece essa coisa de tributação de arma de fogo, tá? Ainda mais nesse valor de 20%, que isso aí é loucura da cabeça desse deputado Alencar Santana do Partido dos Trabalhadores, que ele deveria ali usar o seu cargo público, né? Para realmente ali pensar em algo efetivo que realmente melhoraria ali as condições de segurança das escolas públicas. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!